Mário, pra começar, há uns dias atrás você deu a primeira palestra da sua vida e pá, já foi o que? Matéria da Veja. Já foi uau. Já foi uau. Foi. Conta aí como é que foi essa experiência. Pô, eu vou ficar uma hora falando, então. Não tem importância. Primeira e última palestra da vida. A última não, hashtag repete. Não, foi um super desafio. Acho que pra resumir a experiência, isso aí foi um desafio. Eu nunca tinha feito palestra. Eu já tinha sido convidado pra uma que não tinha dado muito certo, o que abalou um pouco a minha confiança, né? Porque, pô, eu sempre fui professor, então eu pensei, ah, vou dar palestra, vai ser barbada, né? É, já dou aula, vou chegar lá no palco, vou destruir. Mas aí não deu certo a primeira vez e eu fiquei um pouco, pô, será que eu nunca vou conseguir dar palestra? Será que eu não sirvo pra dar palestra? E aí quando eu fui convidado novamente, eu aceitei, me arrependi, depois de umas duas semanas, né? Depois que você aceita, você passa umas duas semanas da depressão. Meu Deus, por que eu aceitei? Por que eu fui dizer sim, né? É, e aí eu tinha basicamente duas, eu pensei, tem duas abordagens pra palestra. Ou eu vou lá e faço uma palestra de boa, mais ou menos, ali, apresento alguma coisa que eu sei, falo, vou embora e deu. Ou eu penso assim, não, vou fazer uma palestra pra destruir, vou fazer a melhor palestra possível daquele evento, mesmo eu nunca tendo feito. E aí foi, como eu sou muito competitivo, eu decidi fazer isso, não, vou fazer a melhor palestra. Aí por isso que eu vim aqui na Gisleine. Ah, minha gente, que a palestra foi uau mesmo. Eu lembro quando você mandou o áudio pra mim, dizendo, ó, é o seguinte, eu topei, vou fazer uma palestra, eu quero que seja uma palestra pra destruir com tudo mesmo, uma palestra referência. E aí não importa se a primeira palestra dá vida ou não, quando você tem o método certo, você consegue o resultado. E depois da palestra, várias pessoas saíram comentando, outros palestrantes usaram a sua palestra como referência. Um dia depois, deixa eu pensar, três dias depois eu recebi um link, que você, eu tô até aqui com a matéria aberta, da Veja, né, então aqui, inspirada em golpes de boxe, professor vem de 40 mil cursos online, a sua matéria foi de estágio. Mairo Vergara, palmas pra ele, minha gente. Tchau!